Os detalhes de como serão pagos os R$ 600 para autônomos foram detalhados pelo ministro da Cidadania. Para quem recebe o Bolsa Família, a Caixa deve emitir uma folha suplementar para crédito ainda no mês de abril. Para microempreendedores individuais e pessoas físicas contribuintes do INSS, os dados virão do Ministério da Economia. Já para os informais, haverá um sistema digital para cadastramento das informações. O ministro explicou que todas as informações vão ser confrontadas para dar segurança e eficiência no pagamento do auxílio. Nós vamos buscar os elegíveis como? Atendendo os requisitos da lei, passando pelo cadastro único, mais as informações recebidas, dadas através de um sistema que será anunciado brevemente. O esforço contra o coronavírus também envolve a Advocacia-Geral da União, que está trabalhando para reverter a decisão judicial, que revogou a inclusão de lotéricas e atividades religiosas entre os serviços essenciais. As lotéricas são imprescindíveis para a população, em especial aquela de baixa renda, porque é ali que ela paga a sua conta de água, a conta de luz, é ali que ela recebe seu Bolsa Família. Preocupação também com o abastecimento das cidades. Segundo o ministro da Infraestrutura, os brasileiros não correm o risco de ver as prateleiras dos mercados vazias por conta de rodovias fechadas. A pasta também está auxiliando o Ministério da Saúde no transporte e na distribuição de insumos e equipamentos médicos essenciais para o combate ao coronavírus. A gente também está entrando aí no apoio ao Ministério da Saúde, que está conduzindo essa operação logística, para que a gente possa também garantir a chegada dos equipamentos de saúde, dos EPIs, aonde é necessário.